No último sábado, dia 29, o Rotary Club de Rolim de Moura cediu a importante solenidade de transmissão de cargo do governador do distrito 4720, que abrange os estados da região norte. Durante a solenidade, o governador Evandro Valente passou o comando para Emerson Boritza. O evento teve início durante a noite e contou com a participação de membros do Rotary Club, Interact Club e Rota Kids de Rolim de Moura. Os organizadores convidaram membros, familiares e amigos para este evento que representa a continuidade e o fortalecimento das ações do Rotary na comunidade. Além da posse do novo governador, outros novos membros da equipe do Rotary de Rolim de Moura foram empossados para o BN de 2025 e 2026. O evento foi uma oportunidade para celebrar o espírito de serviço e compromisso com o desenvolvimento social e humanitário. O novo governador do distrito, Emerson Boritza, conversou com a nossa equipe a respeito da cerimônia. Aqui na nossa região norte, nós temos seis estados que alcançam toda a região norte. Vem lá de cima lá o Amapá, Roraima, Pará, o Amazonas, Rondônia e o Acre. Nós somos mais de 1.200 associados hoje. São 57 clubes espalhados por toda a região norte. E todos os anos, um novo, vamos dizer assim, líder regional, ele assume essa responsabilidade. A gestão dura apenas um ano e ao contrário de outras organizações, isso acontece agora no meio do ano. Dia 1º de julho, nós assumimos a gestão do distrito, os clubes, a mudança dos presidentes. E nós aqui em Rondônia estamos assumindo, nós chamamos de governador do distrito 4.720, para liderar os rotarianos da Amazônia e poder semear a magia do servir para todas as comunidades que precisam do apoio do Rotary. O Rotary Clube de Rolim de Moura reafirma seu compromisso com a promoção da paz e a melhoria das condições de vida na comunidade, contando com a participação ativa de todos neste evento especial.